. 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 I get to help. . . . . Tem aqui. Ficou aqui. Vamos lá. Pushe em uma camira. Pushe em uma camira. Pushe em uma camira. Você pode pegar em uma camira? Você pode pegar em uma camira. Não, não. Você pode pegar em uma camira? Não, não! Você pode pegar em uma camira. Eu não tenho uma camira. Não sei. Não estou aqui. Não estou aqui. Eu não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Não vai vir lá, não vai virar. O que você está? Ó, a gente vê! Você não vai virar, não vai virar. Se você for virar, não vai virar, não vai virar. Você não está! Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é impossível. Você não está impossível? Não vai virar. Não vai virar. o que vai? o que vai? o que vai? tudo bem, o que vai? se, o que vai? o que vai? vai, faz o que vai? o que vai? Ele vai virar A direita Você está aqui? Ele vai virar 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 Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar um pouco Elefante 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 1800 Elefante 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 O que é isso aí? É? Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Vem ver se não vai embora Não vai embora Vamos ver aqui Você pode usar do que não vai embora Não, não, ele vai embora Vem ver o que não vai embora Não, eu não vou embora Não, você não vai embora Você deve ter um lugar Você deve ter um lugar Seu lugar muito bom O cara não vai dar uma bola Mas que você não vai dar uma bola O cara está chegando Não vai dar uma bola O cara está chegando O cara está chegando O cara está chegando Não, 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 não Não, não, não E aí Um... coro... Coisa de novo? É o que está lá? Não, não, bora-lá! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim, vamos lá. Mas você vai lá no topo. Não, não é isso. Não, não é isso. Você vai lá? Você vai lá. Não, não é isso. Não, não é isso. Eu acho que não estou fazendo essa luta. com um 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 a pessoa vai dar o cara a pessoa vai dar o cara não vai dar o cara 2-1 você vai dar o cara agora é isso Andes. OK, não é? Som heat up ao outro lado. Encr ziemlich. Nesse. Já não tinha sabendo? Com qualquer schlimmidade não tinha sabendo? Concept você tinha três anos atrás. Seria jotando aqui. Ok, estou aqui. Para passar a maxeira? Eu tenho um bloco aqui, vamos lá. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo o seu próprio corpo. É o próprio corpo. É o próprio corpo. É o que você está fazendo isso? É o que você está fazendo isso, não é? Olha, olha, olha. Olha. Olha, olha. ele o é a ok é Eu não consigo Não consigo Eu consigo Eu consigo O que? Olha isso Acabou Eu estou morto Eu estou morto Eu não entendi. É 3 estes foram bem. Não, eu não entendi. Eu não entendi. Eles foram fechados. 3 estes foram... Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não me deixei. Eu não entendi. Não! Eu não entendi. Eu não entendi. Eu estou para o meu lado. Eles foram fechados. Eles foram fechados. Eu não entendi. 5 minutos depois oi o e-mail que foi lado, o outro lado que foi? ai deixaram a fazer um milho E aí Eu estou vindo E aí Eu estou indo Vou te ver Eu estou indo Eu estou indo Você está indo o que é isso? o que é isso? não, você está indo você não é isso? não, não é isso não, eu estou indo você está indo? O que é? Já que diga soma? Não, não. É isso aí? É isso aí? Oh, shit.